Um dia de sol quem não quer um amor Lembra a saudade que marcou o coração Num dia de sol quem não quer viajar no trem do tempo que ficou Lá pra trás num dia de sol quem não quer viajar no trem do tempo que ficou Lá pra trás num dia de sol quem não quer um amor Lembra a saudade que marcou o coração Num dia de sol quem não quer viajar no trem do tempo que ficou Lá pra trás por onde voa meu sabiá, meu quintal Pra onde foi nosso amor Só me resta lembrar desse tempo tão bom